Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Eu quero estar falando para vocês sobre estar preparado para a volta de Jesus, porque não sabemos quando Ele vai voltar, né? Na Bíblia mesmo diz que só o Pai, né? Só o Pai sabe quando Jesus vai voltar, pois nem os anjos do céu sabem quando Ele volta para nos buscar, né? Então, vamos estar preparados. Imagine, você não está preparado, você não está buscando, Jesus volta e você fica. Às vezes seus filhos sobem, um parente seu sobe, uma pessoa próxima, você sobe e você fica. E aí? Como que vai ser? Porque nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra, Ele vai subir. E Ele não vai estar mais aqui para nos consolar, para nos instruir, e isso vai ser muito difícil. Então, se prepare, se prepare porque Jesus está voltando. E nós não sabemos quando, nós não sabemos o momento certo. Então, por isso devemos estar preparados, tá bom? Imagina, todo mundo subindo, você procura desesperado para um lado, procura para o outro, e cadê a pessoa? Sumiu. Ninguém vai entender nada. Quando a pessoa vê, pronto, aconteceu. Subiu e você ficou. E aí? Como você está hoje? Se Jesus voltasse hoje, você subiria? O que você acha? Faz uma autoanálise, tá bom? Faz uma autoanálise e busque mais a Deus. Se você busque, eu te falo, busque mais. Amém? Uai, seu app de vídeos curtos.